Agora em dezembro, as tradicionais festas das Repúblicas Estudantes de Ouro Preto dão lugar às ceias natalinas, que unem os moradores a ex-alunos, amigos e familiares. Nas festas, lembranças de histórias vividas dentro das casas por antigos e novos moradores. Aqui não tem filha única, somos irmãs de coração. Aqui não tem apenas uma, somos todas Decanas! Na República Decanas, fundada há 10 anos em Ouro Preto, as meninas preparam a casa com carinho para receber familiares, amigos e ex-alunas. Aqui na República a gente sempre gostou de ficar muito junto, muito na sala, conversar e tal. E a ceia é só mais uma oportunidade para a gente reunir todo mundo. Então essa vai ser a nossa primeira ceia com a família e a gente está com muitas esperanças para amanhã, para dar tudo certo. Mas a tarefa não é simples, é preciso organização e planejamento para não faltar nada. Primeiro a gente pensou numa data e depois pensou em quantas coisas a gente tinha que fazer para quantas pessoas. Aí a gente colocou a organização da casa antes e depois, no caso os faxinantes, se faxinantes depois, colocar a lona, arranjar a mesa, quem ia fazer as compras, o preparo. E ainda assim, houve quem discordasse de alguns detalhes. As passas deu briga, porque tinha duas pessoas que gostavam muito de passas e o resto não queria ter passas, que era uma discórdia. Mesmo sem as passas, a mesa ficou bonita. Salada com frutas, salpicão, farofa e as carnes assadas agradaram os convidados, que aproveitaram para matar a saudade. A mãe da Isabela levou a irmã e a sobrinha neta. Ela conta que está satisfeita com a casa escolhida pela filha para morar. Olha, eu acho que é importante, tanto para os pais, para os familiares, quanto para os republicanos, né? E a Isabela, a primeira experiência dela fora de casa. E eu fico muito feliz que ela tenha vindo para cá. O pai da Glauciene, moradora da República, demonstra alegria ao ver que a filha está bem com as amigas e com os estudos. Uma alegria muito grande, né? A gente vive pelos filhos, né? É, trabalho, serviço da gente é muito estressante, né? Cansativo, na estrada, com carreta e o tempo todo com o pensamento da filha da gente longe, né? Preocupação muito grande e uma alegria grande ver ela estudando, né? Caminhando para um futuro. E para as ex-alunas da UFOP, que já moraram na casa, reviver esse momento na República é um privilégio. A gente chega aqui e a gente tem que conviver com pessoas completamente diferentes. Isso no mercado de trabalho faz uma diferença muito grande. Você aprende a lidar com todo tipo de pessoa. Tudo que eu queria era vir e ver as meninas, como que está o progresso delas, sabe? E, nossa, é muito legal ver como que está tudo se desenvolvendo, quem está chegando novo, quais são as expectativas, essa galerinha nova que está chegando, sabe? Na República Masculina, a Academia da Cachaça também teve confraternização de Natal. Os atuais quatro moradores se uniram aos ex-alunos para aproveitar a ceia e um churrasquinho. Atualmente a gente tem 12 ex-alunos, a maioria está aqui na ceia hoje. E esse momento aqui para a gente é um dos mais especiais do ano, que a gente encontra todo mundo. Para, tipo assim, fechar o ano, ver o que aconteceu na República. Mesmo com 10 anos de formado, o Luiz faz questão de manter a tradição de reviver os momentos da vida republicana. Esses momentos, não é, de reviver essa amizade que ficou marcada, não é, que se mantém, ele é importante porque você consegue reconectar com as pessoas e fazer novas amizades também. O Otávio se formou há apenas seis meses e foi morar no Mato Grosso, mas não perdeu a oportunidade de voltar para rever os amigos. É, acredito que seja muito importante essa vivência republicana, para que a gente não perca esses laços que a gente criou, esses cinco anos de graduação, que a gente continue vivendo isso cada vez mais e cada vez mais profundo para frente, né? Que isso não se perca. E o Plano Aberto de hoje está terminando. Eu e toda a equipe da TV UFOP desejamos a você um Feliz Natal. Um Natal como o dos meninos aí da reportagem, com a família, com os amigos, de muita alegria. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto